Jorge Tavares, artista e compositor maiense, que faz ali uma belíssima homenagem para brasileiros, nossos amigos, irmãos, que também estão ali na Cabo Verde, e no querer desejas um bom dia, um bom feriário, e que esteja por aí aproveita de melhor forma. Quanto a convida Jorge para bem fazer parte de minha mesa, de pequeno almoço, das pernas, está bem cheio de sonhos também, para compartilhar conosco. Tudo direito? Antes de mais, muito bom dia. Bom dia. Ave Maria, um bom dia animado. Sim, mas principalmente na hora que é o momento ali. Aqui não tem nenhum mês a ciscar, sim? É assim, de facto, é verdade. Mal custa tudo direito? Um custo direito, graças a Deus, pronto, não aceito o convite muito rapidamente, porque pronto. De adorado Cabinha. Se adorado Cabinha, se trivão em Cabinha, se trivão em Cabinha em casa, e depois, hoje um dia especial. E hoje é dia de, pronto, estou comemorar a independência do Brasil, o Cabão que buscou de sonho meu. Sonho meu, música... Um escudê sonho meu, porque é um clássico muito... É aquele que você via Fábio antigo, clássico. E depois, e dois compositores que, para mim, é uma referência muito grande. E depois eu fui materializado por um grande cantor, uma grande referência do Brasil, que é Maria Betânia. Maria Betânia e Gal Costa também, né? Não escudê aquele... E foi muito bem também interpretado o Pabó. E amanhã também ir em município de Maio, quer dizer? Ah, sim, amanhã em município de Maio, muito, e 8 de setembro e 10 de janta, aproveito para mandar um abraço. Para tudo amanhã, sim, para tudo que é receptividade, porque, não sei, porque viagens para Maio, tendo corrido e, já, o Porto de Maio, que inaugurado é dia ali, ele deve ser campeão, graças a Deus. E agora, Jorge, o que os equipos têm essa arte a fazer, ultimamente? Bom, já dura, nunca, o bocadinho é vindo ali para o show da manhã, nunca tem muito, olharam muito coisas, nunca sei o que os equipos têm essa arte a preparar. Eu sigo, cotidialmente, primeiro é trabalho, graças a Deus, porque eu quero te ver de música. Mas, em relação à arte, que é música, nem que o bocadinho crê, música, se tocou, o bocadinho compõe sempre. E música, eu tenho que fazer sempre, sempre, sempre dentro da minha casa, não estou a fazer música sempre. Porque eu gosto de botar maltratando, não estou a chatear com o bocadinho, não estou a fazer música. Não estou a fazer música, sempre sim. Agora, pronto, é tudo retido na gaveta, porque, quer dizer, tem um lado musical que está a perder tchau na Cava Verde, não tem que consciencializar sobre isso, porque tem um lado musical que está a perder tchau. E, pronto, certas pessoas ficam frustradas dentro de casa, porque, você imagina a coisa que eu vou te escrever, todo dia ninguém quer ler o livro. É complicado. E botem ali tchau coisas na gaveta, tchau composição, pensar que está escrevendo um bocado. Ah, graças a Deus. E como é que o bocadinho está tralho fora de gaveta? Ah, tralho fora de gaveta, isso sim. Tralho fora de gaveta, normalmente, quando aparece alguém para gravar minhas músicas, pronto, de vez em quando está a aparecer, está a aparecer, em diferentes países, pessoas estão a gravar minhas músicas, para você entender. E botem tchau, o tchau procura para a parte de artistas, está a crer canta, para os trabalhos? Não acredito porque é uma vez, porque é muito mais um defensor tradicionalista. E porque é maleável para outro aspecto, mas não gosta de preservar aquela parte tradicional. E aquela parte tradicional, se eu crer chatear, vou pôr de lado, pode ser certo, mas eu ganho um inimigo. Isso mesmo tem que ganhar chão na Cabo Verde, porque a hora que não te deixa a música do Cabo Verde de lado, a hora que não crê, ganho com a música do Cabo Verde, não te fala assim, Ah, e não se música, o que é? Nunca gostou de aquela coisa. Se cacupar com o prato, como é cacupar pelo menos uma vez por semana? Se morre de boa, cabo deixa só de pós, que eu creio para o ventre, e morre, pode ser assim, Ah, nós e Cabo Verde, nós e morre de nós, tal, tal, tal. Se bem que botar, põe morre na gaveta. Tá bom? E que o seu equipe tem estado, tu escreve? Últimos tempos vão fazer uma aposta diferente. Que coisa que não gostou, que é que é porque é um copiado na Marilovas. Mas sempre que não está fazendo, não tem que lembrar Marilovas. Porque Marilovas, esse rapaz está com uma Marilovas, está em um lugar. Então, o rapaz, nesse sentido, o rapaz está criando, percebendo esse caminho. Porque esse catou de Marilovas. As caras criam hoje a Marilovas, porque esse Marilovas é qualquer coisa da pós da música. E Marilovas está andando sempre com esse papel e esse caneta, e depois ele está andando com o gravador. Então, Marilovas, vou fazer diferente, ele está andando em um lugar, ele está andando a outra pessoa, gravador, está gravando, e depois está andando, que a cena, ele está bem. Ele está escrevendo. Que sátira, se que não tem vídeo na sociedade. E morre de mim também, gostei de um ser, um ser trabalhador, nisso. E em termos de atuações, você tem estado a cantar em algum espaço, você tem estado a fazer alguma noite capo-verdiana, tocatinas, ou até mesmo espetáculos grandes, não se sabe, mas não passa negócio de temporada de festivais. Nunca sei se você participa em algum. Por acaso, procura em termos de noites capo-verdianas e tchau, porque, graças a Deus, depois da pandemia ali, para ser mais música na praia, para ser mais casas de músicas na praia. E isso é bom. E isso que te alimenta aquela parte artística. Porque na casa capo-verdiana, ele vai botar o bimu, morno, coladeira, batuque, fô, naná, ele vai botar o bimu. Incrível. Em termos de participações de outros lugares, é assim. A mim, me deve confesso, porque nunca é artista muito de palco-descoberto. Tá bom? É mais intimista. Sim, sim, é mais intimista. E já é. Que ele te combina comigo. Mas, se o convirão, um espetáculo maior, um festival, é claro que não te muda o repertório. É claro que não te muda o repertório. Se eu, por exemplo, não se vá ao festival na maio, mas não tenho que ir a um repertório, mas o movimentoário, que tem uma mensagem forte, mas ele também tem um balanço, que as pessoas... Mais dançante, que se anima também o público, que tem esse sabato talento. É isso. Agora, como um maiense, qual que é o estilo de vida, a boa alimentação, fora a parte profissional, que é o trabalho, depois que você concilia com música, com as escritas? Mórico que o Jorge Tavares, no lado pessoal. Mórico que você comer, que você pratica alguma atividade física, que você faz algum outro... Você gosta de mar? Que ela... Que maiense fica gostosa, cara? Preciso ver minha filha se não me amar. A sério? Sim. Já já era o tapão de tipo filha, então. Ah, é o seguinte. Pronto, em termos de alimentação, não tem que cuidar com a alimentação. Não estou a comer tudo que usa. Quer dizer, não está selecionando as coisas que não estou a comer. Por quê? Pronto, para bem a minha saúde, que graças a Deus é muito saudável por causa disso. Não está saindo noturnamente, não está saindo muito pouco. Não está saindo muito pouco. E é fácil para não conseguir um homem caseiro. Já para aqueles homens que estão ali. É fácil de mudar com um homem caseiro. O homem que está falando, novela de nove horas, todo episódio que você contisse, é para mudar um homem caseiro. Então, sempre atenção cá naquele momento. Minha pessoa, assim, minha pessoa muito frontal. Pancaflá grosso. Minha pessoa assim. E aquele que não está falando, não está falando na boca, não está falando na frente. Você não entende? Minha pessoa que, se meu amigo não é amigo, alguém só é falando mal de bom, ele está de acordo, ele está de acordo, ele está de acordo com a reação, não tem que ficar em silêncio. Pancaflá le, coubo flá, não tem que ficar em silêncio. Então, não está louco. A mim, assim, se eu entendo para falar, não está de acordo. Na cara, e hoje em dia, tipo de pessoas assim, cheio de inimigos. E é mais em mim. Eu estou a sentindo, mas eu tenho de um inimigo, já acho. Quer dizer, inimigo, inimigo. eu não entendo. Inimigo, a hora que você fala a verdade, você coloca em inimigo. Que lhe está dito? A hora que você fala a verdade, a hora que você é correto, a certos aspectos, logo você coloca em inimigo. Nesta sociedade, não é? Mas é vida. É vida, é vida. O importante é para nunca ligar, para nunca dar pé. É aquela, porra. E para respeitar, espaço de aquele outro, respeitar espaço, ter mais empatia, se determinar as pessoas, se pode, se vira, de uma maneira secreta, ou o bocata concorda, mas é para respeitar, e vida que segue. E hoje, Djabu inicia o programa com música brasileira, e próximas atuações, que não se abençoe, não se abençoe, com canções de maio. Vamos escolher aquela primeira música ali, para fazer referência, a um dado importante, o Centenário Brasileiro, pronto, Descoberta de Brasileiro, com esse povo amendo também, depois de 22 anos. E a próxima música, vamos trazer uma música, a risca trazer uma música, que é uma composição minha, também, que tem, a fé, que tem muita grandeza com ele, e depois foi muito bem materializado, para José Perdigão, que é um cantor português, incrivelmente. Incrível. Então, hoje, vamos trazer aquela versão original, de Inha Terra. Na última música, é uma música que, às vezes, talvez eu se pudesse rir, porque é uma música que te retrata, que nós homens, principalmente nós homens, não se comportam na porta da taberna, ou assim, entre amigos. Muito bem. Agora, de origem curiosa, e mais que homens, não se comportam na porta da taberna? Aí, 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 pronto. É, sim. Um pouco, real, sim. Na tempo de pandemia, quando a pandemia estava forte, muito usava a tua máscara, me era viciada na máscara mesmo, no bom sentido. Então, eu tocava em uns lugares, botava-te as cadeiras, tudo vazio, mas rapazes, tudo boca, cooca no balcão. Eu falei assim, mas como é possível? Que os gajos disse que está apanhando, e Covid? Que é Covid que eu gostar desse? Que os gajos, que não foi que maquilhinha, que ele prendeu, rapazes, mas de facto, ela passa a apanhando Covid mesmo. Covid quer dizer, Covid que gosta de moqueiro. Então, mas ela estava, ela estava um sujeito, ela estava um sujeito, que não era de pagar a conta, ela entra na casa da banho, não, primeiro, ela começa a dar o telefone no vídeo. e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Canta, e comece, vem, ela entra na casa da banho, e vai na casa da banho, ele vem, canta, ela te conta, e diz, outro pago, pronto, e tchau. Depois, se tu uma peça que leva, e vamos embora. É bom estratégia também, canta, então, quando disse, e tchau, caçou na tabernas, entre amigos, também acredita, mas tem sempre aquele amigo, que tem ganha, vai casar, e não apaga a conta. Mas espera, é uma bobo que é aquele amigo lá.